Na naxa, sem brilho, até de madrugada Tô cheio de vontade de viver a cidade Tô cheio de vontade de viver a cidade Tá descontrolada, tá descontrolada Se acabou a pilha, pode botar a tomada Tá descontrolada, tá descontrolada Se acabou a pilha, pode botar a tomada A Carol te enfeitiça, sentando de calcinha Me chama de bandida e lida pra polícia Mas, Carol, de quem quer mais? Me chamando mais, vai matar de nós